Gente, é o seguinte, a brincadeira é essa, quem acertar a garrafinha em pé tem a opção de escolher um desses potes, escolhendo um desses potes que contém prêmios em dinheiro aí dentro, vocês vão colocar água, as bolinhas vão ficar transparentes, vocês vão descobrir o valor que está. Então, um, dois, três, começou! Nossa senhora, vai! Vai, Ben! Essa garrafa não tá! Ixi, eu sou uma organização! A 11 é boa, vai! Vai, vai, irmã! Vai, tá aí falando, você viu? Aí, cadê? Não, Letícia! Vai, gente, entra na fila! Espera, escolhe um primeiro, primeiro pote, pega o pote e abre. Vai, agora põe a água! Vai, vai, Michel! Aí, pega! Tá muito cheio, pera! Tá muito cheio, pera! Aí, próximo, vai! Agora é só eu, Michel! É! Michel, agora pode continuar! Pode continuar! Ei, escolhe um, Fred! Não precisa pôr muita água, tá? É só pra gente ver! Dinheiro, dinheiro! Cinquentinha, ó! Foi mais? Foi mais, amigo! Verso! Vinte! O que será? O que será? Cinco reais! Veinte e contas. Próximo, vai! Vem! vai amor vai amor vai amor vai 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 moeda moeda cinquentinha cinquentinha moeda vai 20 reais mais 21 reais dá quanto? 20 reais mais um real vai dar pra almoçar próximo vai vai dar pra almoçar gente não tem condição opa vai ju vai 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 Cinquentinha, cinquentinha, cinquentinha Dois reais, dois reais Aí, tá bom, tá bom É dinheiro, é dinheiro Então, então, vai Dois reais Vai, próximo Vai, muda Vai Vai, gelas Vai, Betinha Vai, Betinha Vai, só eu agora, hein Vai, vai Vai, Michele Vai, Michele Vai Vai Vai, Michele É pressão demais, gente Dez reais Um real, um real, um real Cinquentinha Cinquentinha Vai, pega Cinquentinha, cinquentinha Caramba Cinquenta, dez reais Vai Não, tá ótimo Eu tô acertando os balanços do dia, mas acertar os outros eu acerto Vai, abre, rebombada Vai, Fred Quase que vai, mas não vai Vai, amor Vai, mas só o fundo É dois reais Cinco reais É cem reais Aê, próximo Vai Bora, Letícia Vai, Letícia Errou Vai, Betinha Errou 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 Vai, Letícia Vai Errou 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 Errou, Michele Errou, Michele Errou, Michele Vai, vai, vai Não sei o que AAAAAAAA CINHA No, 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 no CINHA Vai, amor Vai, amor Vai, amor Saperca, amor Errou 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 Letícia, vai que é sua Vamos Errou Não, já Vai, gente Mais rápido, gente Vai, vai, vai Vai pertinho Falta dois, falta dois Não erra nada, eu vou acertar Errou, errou, errou Vai, Michele Vai, rápido, rápido Vai, deixa eu parar Aê Gente, não apaga a luz Vai, Duda, rápido, mulher Vai, Duda, rápido Não tem mais água Vai, 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 vai Cinquenta Ah, não acredito Vai, próximo Acabou Vai, Letícia, faltou um, pelo amor de Deus É teu, Letícia Sabia que esse era a minha Eu tava sentindo Vai, próximo Vai, último, 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 último Gente Vai, vai, vai E Duda Aê Só pegar aí, não precisa nem jogar água Caramba Vai, Duda Gente, agora me mostra aí quem ganhou o quê Cadê os outros jogadores A gente tem Eu vou ficar um coronavírus Eu vou ficar um coronavírus Então é cinquenta Então é isso, gente Até a próxima Mãe